Se você está buscando aliviar a sua ansiedade matinal e livrar-se do estresse do dia a dia, então esse vídeo de meditação Mindfulness é para você. Essa prática irá ajudá-lo a começar o dia com serenidade e positividade, e pegando preocupações e ancorando-se nas emoções positivas que trazem alegria à sua vida. Então, pequena lagarta, vai iniciar a nossa medita transformação após a vinheta, organicamente vinheta. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo à nossa Mindfulness matinal. Durante os próximos 10 minutos, dedicaremos um tempo precioso a nós mesmos, Concentrando-nos em nossa respiração, visualizando um lugar de tranquilidade e criando uma âncora emocional que nos proporcionará bem-estar, alegria e felicidade sempre que precisarmos. Vamos iniciar a nossa meditação. Muito bem, certifique-se de encontrar um local tranquilo e confortável para se sentar ou deitar, onde você não seja perturbado durante a sua Mindfulness. E agora, que você está em uma posição confortável, com as costas retas e os olhos fechados, Comece por tomar algumas respirações profundas e conscientes. Voe aqui na sua respiração. Inspire pelo nariz, enchendo seus pulmões e expire lentamente pela boca, liberando qualquer tensão. Agora, traga sua atenção para a sensação do seu corpo. Apoiado pela cadeia ou deitado, sinta esse apoio, que está aí, segurando você com muita segurança. Muito bem. Agora, traga sua atenção para as sensações físicas do momento presente. Observe como o ar entra e sai do seu corpo, enquanto você respira. A medida que a sua mente começa a vagar, traga-a de volta, suavemente, para a sua respiração. Assim, usando a sua respiração como uma âncora para o momento presente. Respira. 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 E à medida que você continua a respirar profundamente, preste atenção às sensações de ansiedade ou preocupação que possam estar presentes no seu corpo ou na sua mente. Não julgue essas sensações. Apenas observe-as como se fossem nuvens passando no céu da sua mente. Respira. Visualize agora uma caixa imaginária bem na sua frente. E agora, conforme você identificar pensamentos ansiosos, coloque-os delicadamente dentro dessa caixa. E vá colocando todos esses pensamentos de ansiedade dentro dessa caixa. E vá colocando todos esses pensamentos de ansiedade dentro dessa caixinha. Isso. Muito bem. Agora, feche a tampa e empurre essa caixa para bem longe. como se estivesse enviando essas preocupações e a sua ansiedade para um local seguro, mas bem distante de você. Muito bem, agora retorne sua atenção, a sua respiração e ao momento presente. Sinta a calma e a serenidade que estão começando a preencher o espaço deixado pelas preocupações. Isso, perceba esse espaço sendo preenchido com paz interior, tranquilidade. Isso, respira e agora que você liberou a ansiedade direcione a sua atenção para dentro de si mesmo e pense em algo que lhe traz profunda felicidade e alegria. Pode ser um momento feliz, uma pessoa querida ou um lugar especial. Visualize essa fonte de felicidade e alegria com todos os detalhes possíveis. Sinta como essa experiência ou pessoa faz você se sentir. A medida que se conecta com essa sensação de felicidade e alegria, imagine que está ancorando essas emoções no seu coração. Sinta essas emoções se espalhando por todo o seu corpo como uma luz calorosa e reconfortante, preenchendo cada célula e tornando-se parte de você. Isso, permaneça nesse estado de felicidade e alegria pelo tempo que você desejar, deixando nutrir sua mente e o seu corpo. Muito bem. Respira. E agora gradualmente vá voltando a sua atenção para a sua respiração. respira. E a sua respiração vá te trazendo de volta ao momento presente. Isso. Respira. E agora, abre seus olhos suavemente quando estiver pronto. Isso. Lembre-se de que você pode retornar a esta meditação sempre que precisar, aliviar a sua ansiedade matinal e cultivar a felicidade e a alegria dentro da sua mente. Lembre-se de que a prática regular da mindfulness pode ajudar a reduzir a ansiedade e promover o bem-estar emocional. E tudo isso comprovado pela neurociência. Tenha um dia tranquilo e muito feliz. E agora eu quero te pedir para ficar aqui comigo mais três minutinhos porque eu vou te dar umas dicas de mindfulness e um recado bem importante após a vinheta. Então, bora lá pequena lagarta fazer nossa transformação após a vinheta. Organicamente vinheta. A Cidade de Meditação A Cidade de Meditação Pelo COUNE E fui seu guia nessa Meditação Mindfulness Guiada de hoje. Seja muito bem-vindo a esse canal que é um espaço para você que quer lidar melhor com as suas emoções, tratar traumas da infância, se autoconhecer e claro, praticar mindfulness para ter mais saúde mental e qualidade de vida. Agora que nós já relaxamos a nossa mente com esta meditação, Marifunis, bora colocar energia para essa semana ser de paz e serenidade. Com ansiedade gerenciada, pequena lagarta, não se esqueça de ativar a âncora emocional que eu te ensinei hoje nessa meditação. Ela vai ser muito útil no seu dia a dia, mas é preciso você fazer a sua parte e praticá-la. Ativar essa âncora emocional e eu espero que nessa quarta você se sinta muito bem e com um quentinho no coração poder praticar essa Marifunis hoje e também com a certeza que no seu inconsciente você está no caminho certo rumo ao seu autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. E se você gostou dessa meditação e percebeu que deu um passo no seu desenvolvimento pessoal, pequena lagarta, o que você está esperando? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber o aviso de mais meditações como essa e também dicas de saúde mental, neurociência aqui do Organicamente. E agora que nós estamos chegando ao final desse vídeo e se você percebeu que sentiu conexão com o que eu compartilhei aqui e está feliz com essa prática de meditação, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos naquele grupo do WhatsApp que eu sei que você tem. E assim você me ajuda a espalhar essa sensação de bem estar para mais pessoas. Se você tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar a sua experiência, deixe aqui abaixo nos comentários, eu vou adorar te responder e conversar com você por lá. Outro recado que eu quero te dar é que se você quiser agendar uma sessão de meditação com reprogramação, o link para isso é pelo meu WhatsApp, está aqui na descrição desse vídeo e lá você também tem o link das minhas redes sociais, me siga lá, me dê um oi. E eu espero que esse vídeo tenha sido inspirador e muito útil para você, pois aqui no Organicamente o meu objetivo é te incentivar a praticar a mindfulness todo dia, para assim você ter mais qualidade de vida, saúde mental e bem estar. Aqui no Lagarta, parabéns por você dar esse passo na sua evolução pessoal e agora vou deixando você com a frase Desperte a sua felicidade interior e deixe a ansiedade desaparecer com a serenidade da meditação. Pequeno Lagarta, você está no caminho certo, fique bem, seja feliz e continue cuidando da sua mente. Muito obrigado por assistir esse vídeo e lembrando, todos os dias tem vídeo de meditação aqui no canal. Meditações, mindfulness, guiado para dormir, afirmações positivas para reprogramar a sua mente enquanto você dorme, também ruídos brancos, ruídos marrons para o controle e gerenciamento do TDAH, também músicas para relaxar a sua mente enquanto você toma o seu café da manhã, enquanto você está indo dirigir para o seu trabalho. Vai lá, confere nas playlists aqui do canal. Ah, e também na descrição tem os benefícios dessa meditação para a sua mente e tudo comprovado pela neurociência. Para quem chegou aqui, vá lá nos comentários e deixe a hashtag organicamente para eu saber que você chegou até esse ponto do vídeo. E por hoje é só reprogramar, eu espero todos vocês na próxima quarta. Grande beijo na mente, tchau. E olha eu aqui de novo, Pequeno Lagarta, sabe para quê? Vai te indicar esse vídeo aqui do lado e ele vai complementar muito esse vídeo aqui e vai te ajudar muito a manter a sua saúde mental em dia. Tchau, tchau.